Terço Milagroso Terço Maria passa na frente Oremos juntos o Terço a Nossa Senhora O Terço Maria passa na frente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos rezando o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu Único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Oremos juntos agora, Um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Agora, Oremos juntos três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, E bendito é o fruto do vosso ventre, 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 Primeira dezena. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, De que nunca se ouviu dizer, Que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, E implorado a vossa assistência, Reclamado o vosso socorro, Fosse por vós abandonado. Animado eu, Pois com igual confiança, A vós, Virgem das Virgens, Como mãe recorro, De vós me valho, E gemendo sob o peso de meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo de Deus humanado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Maria passa na frente, E vai abrindo caminhos, Abrindo portas e portões, Abrindo casas e corações. Maria passa na frente, E vai abrindo caminhos, Abrindo portas e portões, Abrindo casas e corações. Maria passa na frente, E vai abrindo caminhos, Abrindo portas e portões, Abrindo casas e corações. Maria passa na frente, E vai abrindo caminhos, Abrindo portas e portões, Abrindo casas e corações Maria passa na frente e vai abrindo caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações Maria passa na frente e vai abrindo caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações Maria passa na frente e vai abrindo caminhos Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. E vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Segunda dezena Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos. E seguem teus passos, ela os leva sob tua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Terceira dezena Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência Implorado a vossa assistência Reclamado o vosso socorro Fosse por vós abandonado Animado eu, pois com igual confiança A vós, Virgem das Virgens Como mãe recorro De vós me valho E gemendo sob o peso de meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó mãe do verbo de Deus humanado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos rogo neste momento Amém Vai mãe, acalmando Serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Quarta dezena Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria De que nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência Implorado a vossa assistência Reclamado o vosso socorro Fosse por vós abandonado Animado eu, pois com igual confiança A vós, Virgem das Virgens Como mãe recorro, de vós me valho E gemendo sob o peso de meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó mãe do verbo de Deus humanado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos rogo neste momento Amém Maria Passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos Maria Tu és mãe e eu te peço Passa na frente Vai conduzindo Levando Ajudando e curando os filhos que precisam de ti Maria Passa na frente e cuida de todos os detalhes Maria Passa na frente e cuida de todos os detalhes Tu és mãe e eu te peço Passa na frente Vai conduzindo Levando Ajudando e curando os filhos que precisam de ti Maria Passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida Tu és mãe e eu te peço Cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos Maria Tu és mãe e eu te peço Passa na frente Vai conduzindo Vai conduzindo Levando Ajudando e curando os filhos que precisam de ti Maria Passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos Maria Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, proteja e ajuda a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Quinta dezena Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter-te chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ó bela flor do Carmelo, fecundicíssima videira, esplendor dos céus, santa e única, que trouxeste no vosso ventre o Filho de Deus, mas permaneceste sempre virgem pura. Ajuda-nos em nossas necessidades, ó estrela do mar. Socorre-me e mostra-me que és minha mãe. Saudemos agora Nossa Senhora com um salve, Rainha. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto